Meu nome é Giovanna Trevisan, eu sou aluna da pós-graduação em Direito Tributário pela Toledo, em parceria com o IBET. Bom, eu escolhi a pós-graduação da Toledo, presidente Prudente, em parceria com o IBET, por uma necessidade profissional. Eu sou advogada, eu sempre atuei na área de Direito de Família e Sucessões, em demanda cíveis. Mas a necessidade profissional me fez escolher um curso em Direito Tributário, porque é uma área extremamente complexa. E eu comecei a trabalhar em um escritório especializado nessa área, que atua em demandas de planejamento sucessório, estruturação patrimonial. E exige uma capacitação constante, muito estudo e a atualização é super necessária. Então foi uma demanda profissional, mas estou muito satisfeita. Gosto muito da metodologia da pós e consigo aplicá-la todos os dias no meu dia a dia. Bom, eu escolhi a minha pós-graduação aqui na Toledo Prudente porque eu já conheço a qualidade de ensino. Eu sou egressa da Toledo, cursei Direito aqui. Já havia feito uma pós-graduação em Processo Civil em uma outra instituição. Mas, como eu disse, pela necessidade da capacitação em Direito Tributário e pela excelência que o IBET também tem, a minha escolha foi certeira. O que mais me atrai na pós-graduação da Toledo Prudente é a metodologia de ensino, que é bastante ativa. Então foge um pouco daquele modelo mais tradicional de aula expositiva. Nós somos confrontados todos os dias e provocados a pensar de maneira crítica, a discutir, a propor soluções para os casos práticos que não são apresentados. O grupo de alunos é bastante heterogêneo, é formado por advogados de todas as áreas. A gente tem advogados de Direito Cível, de Direito Trabalhista, de Direito Societário, Empresarial, propriamente tributário, vários contadores também. Então o público é bastante heterogêneo e essa troca é muito rica. Olha, eu gosto bastante, eu estou bastante satisfeita. Eu tenho me surpreendido positivamente a cada encontro, né, a quinzenal que a gente tem aqui, às sextas e sábados. E acredito que não tenho nada a propor, a melhorar. Gosto bastante da metodologia, do corpo docente, estou bastante satisfeita. Bom, acredito que uma pós-graduação é uma escolha muito certeira para quem busca um diferencial no mercado de trabalho, busca empregabilidade, busca uma diferenciação mesmo em relação às outras pessoas. A gente sabe que o mercado está saturado em diversas áreas, mas ele é carente ainda de bons profissionais. Então se capacitar é fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.